Volta voando, carrega o dinheiro, o vento tá carregando, né? Bota lá por cima O vento tá com ar de mim mesmo, mas pode Bota tudo embaixo da bandeira, bota só uma nota aí, a chavecinha, porque senão o vento vai carregar tudo e... Aí eu tô lascado É, só, bota aí Boa Maritaca, veja, Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, veja, Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Ô Maritaca, a gente aqui é vela, corra e diga pra ela que aqui fica um cantador Que se adivino, sua grande confusão, encheu o peito de paixão, porque você não voltou Boa Maritaca, veja, Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Ô Maritaca, diga para aquela ingrata que a saudade é exata e veio aqui neste setor Boa Maritaca, me maltratar e a saudade está doendo e o coração está doendo e ela nunca mais voltou Boa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou Boa Maritaca, voa Maritaca, voa Maritaca vai e vem, carrega a notícia de quem foi embora e não voltou E vem, traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca e vai dizer pra Deus divino Que eu lembro deste menino, mamãe que me amamentou A morte veio e levou mamãe pra ausente Traga ela novamente que seu filho aqui chorou Vou amar Itaca, vou amar Itaca e vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca, diga que eu fui desprezado Que ela não vive ao meu lado, que outro cabra lhe levou E depois que aconteça essa desgraça Já bebi toda a cachaça que o moço do rei chorou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca e diz pra aquela panzela Que era namorada bela, mas já me abandonou Já foi embora pra os terrenos da Bahia E essa minha companhia nunca mais lhe esquentou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca, diga que a casa sozinha Nossa porta da cozinha, o ferro lhe ferruiou Diga também de tanto viver sozinho Nosso ninho de carinho, o seu dono desprezou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vai mar Itaca e diz pra mulher querida Que mandou na minha vida e lá de casa desabou Outra ainda veio e tentou dormir na cama Mas porque foi de programa do dono se alzucou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou A sua comida da da nossa moradia O bebo que ela fazia nunca mais ninguém provou Eu inventei de fazer mas acabou Se esqueci de botar doce e aí o bolo não fechou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vai mar Itaca dizer pra aquela donzela Que a namorada pela um dia me abandonou Diga pra ela que lembre do casamento Que quem tá no sofrimento, seu nome já implorou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou O cafezinho que ela fazia pra mim Por favor, fiquei tão ruim que nem o dono provou Nosso fogão não tá limpo nem tem efeito Inventei de ferveu, 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 não viu, derramou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca e diz o que estou vivendo Estou chorando e sofrendo que o tempo me derrotou Porque a vida é ingrata com seu dono E nunca mais noite de sono No turma e sadio eu já vou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Uma camisa de linho que ela me deu O guarda-roupa esqueceu e o dono não mais olhou Eu vi pela vela, fui vestir sem gomar O braço eu fui esticar, mas a bruxa se rasgou Viu amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca e diz pra minha Maria Que a sua moradia tá do jeito que deixou Que o fogão ainda está bem conservado A geladeira de lado tudo seu pai preparou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Um cachorrinho que eu criava no terreiro Ele chegava ligeiro quando seu dono chegou E na calçada, na hora desesperado Eu deitei também ao seu lado, ele dormiu e cochilou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Vou amar Itaca e diz pra alguém que está ausente Que eu sofro diariamente, que o destino arrasou Diga para o bem que quem bem ainda tem E quem bem não tem não convém Por isso o tempo passou Vou amar Itaca, vou amar Itaca, vai e vem Traga a notícia de quem foi embora e não voltou Tem um montão de gente, Rosa Neto, tá assistindo aqui Já o Nilson Lira, tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele Já o Nilson Lira, um abraço pra você, meu irmão Obrigado, hein Fracinete também tá assistindo Ricardo Zabóia Obrigado, Ricardo, Fracinete Todos vocês, obrigado pelo carinho aí Canta aí uma canção aí, Rosa Neto, pra eles Vamos lá Quer cantar a tua nova, não, aquela? Carlos Vilela, Rosa Carlos Carlos Vilela, meu grande amigo Pô, é, tem um abraço pra você Embarra do Corda Aí no Piaí, é, Cababão Cantei com ele lá, em Maranhão Era Maranhão, né? Olha, quero agradecer o pessoal que sintoniza aí Você tá curtindo o Facebook aí É, a Iris Médio também tá assistindo Iris Médio, obrigado É, oferece a canção pra ela aí Oi, mas qualquer canção bonita aí, né? É, vamos lá Pouco bem-vindo, só me desprezando Querendo minha alma e brincou com os meus sentimentos Não viu que a vida da gente foi se transformando Trancou-se, não quis dar ouvidos pras minhas verdades Deixou-se, não quis dar ouvidos pras minhas verdades Já está tudo acabado Que pena Mas foi você mesma que escolheu assim A gente tentou A gente tentou Se você não deu certo A gente tentou 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 E você A gente tentou Melhor é o meu coração Desistir de você De você Melhor é o meu coração Desistir de você Melhor é o meu coração Desistir de você E aí, Fabiano, o que você quer pedir para nós? Briga no orelhão, filho. Vamos lá, nós dois. Nós dois. Nós dois. Deixões. Ninho. Vamos cantar uma briga no orelhão para o meu amigo que chegou agora, ele vai gastar dinheiro aqui com certeza. Acaba de estar armado com a lanterna. É o Rodomiro, o Rodomirozão. Rodomiro, rapaz. É o Rodomiro, o Rodomiro gasta dinheiro. Muito bom. Muito bem, homem tem dinheiro para gastar, viu? Tem dinheiro para gastar, Rodomiro, vamos lá, cantar para o Rodomiro, briga no orelhão. Música E fui telefonar Pra outra pessoa que já me esperava em outro lugar No melhor do papo chegou a menina esposa de ponta de pé Quando a vez do lado fiquei congelado feito picolé Fiquei vendo estrelas com duas mulheres vejam que mancada Desorientado com uma ligando e a outra zanada Perguntando a mim quem é esta voz que eu quero saber E eu nasci nunca nenhuma e nem outra por me atender Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Bote dez, bote dez Bote todo A agarrou ficou o telefone e me tomou da mão Falei com a outra e deu novela naquele orelhão E eu fiquei nervoso coçando a cabeça que foi pega sim Feito um louco olhando, as duas brigando por causa de mim Não demorou muito terminou a briga e findou o superpão E a mulher saia pra casa que ia sem pisar no chão E a outra coitada ficou chateada com muita razão Foi muito irritante o clima humilhante dessa ligação Foi muito irritante do meuیا Vou significar uma chadinha Foi muito irritante o seu erro Olha xixi aqui, vamos lá Vou significar uma chadeira Verein出ante da minha glada Vai medicando em casa Vai bleedando em casa Existe a mulher querendo saber Vou significar uma dica Eu tô CF latendo 알 U Земinha Não colhendo nada levantou a voz e começou a gritar Me diga quem é aquela égua réia que eu quero pegar A minha mulher me deu um adeus e não voltou a trás A outra também, já tem outro alguém, nem me liga mais Se ela não me quer, a minha mulher também me deixou Fiquei sem as duas, jogado nas ruas de trouxa que sou Eu me fui da uma de conquistador e muito gostosão Fiquei enrolado com duas mulheres numa ligação Passei dos limites, hoje eu estou sozinho, nenhuma me quer É o resultado de macho safado que trai a mulher Passei dos limites, hoje eu estou sozinho, nenhuma me quer É o resultado de homem parado que trai a mulher É, obrigado por aí É, Raquel, obrigado, obrigado, obrigado Eu sou um sapatinho do meu Eu mato a gente da polícia Ei, rei, obrigado Nossa Senhora Paz e da pessoa Eu estou engasgado De coronavíde De coronavíde De coronavíde Ei, mas canta com essa burré Distância só tem saudade quando não tem paciência Quando tem paciência Quando não tem paciência Quando não tem paciência Eu paro Distância só tem saudade quando não tem paciência É É É É É É Ei Ei Muito bem Muito bem Você pode pegar a minha Não sou coronavíde não Mas Você pode pegar a minha Só que eu vou lá já Tem tatu, tem velha Tem velha Muito bem Muito bem Vamos botar um mote aí, rapaz Botei 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 E eu pago Bom, paio Eu sei que cê ta com dinheiro Vamos botar aí Vamos botar aí Vamos botar Vamos botar Se fosse eu pedir Força de leite Vamos bom dar uma nuvem Valdemiro diz a gente que quem tem amor no peito Se tá ausente eu respeito que quem tem amor ausente Recorda diariamente e lembra sua residência Toda hora com frequência de livelo tem vontade Saudade só é saudade quando não tem paciência Se tiver amor ausente ele fica assim roendo Todo dia só bebendo nossa vida é diferente Às vezes se torna doente sem ter magnificência Fica com a nenhuma emergência sem ter nem capacidade Distância só é saudade quando não tem paciência Quem está em outro estado quem está aqui todo dia Lembranças sem grosseria se eram apaixonado Quando está distanciado se lembra traz a frequência Saudade faz resistência que causa dificuldade Ausência só é saudade quando não tem paciência Fica com o bicho bruto que ninguém ouve nem chama Pensando em que ele ama não se agrada um minuto Desde a hora eu ver o bicho bruto por isso sem paciência Ele cai numa tendência sem colher dadalidade Distância só é saudade quando não tem paciência Se tá no sul do país alguém que foi trabalhar E se o outro pode ficar se lastima se maldiz Diz assim não sou feliz Porque essa continência Da minha degenera essência Do amor da qualidade Ausência só é saudade quando Quando não tem paciência Ele fica tão doente Paciência vai embora Quer só vê-la toda hora Tem pertinho em sua frente Fica igual nego demente Em frente de emergência Ele quer uma sentência De morar detrás da grave Distância só tem saudade Quando não tem paciência Sabemos que a solidão é uma doença sutil Que bastante já feriu neste mundo uma porção Entra pelo coração e diminui a resistência E o remédio da ciência Não acaba a validade E distância só é saudade Quando não tem paciência E aí mais dez Cadê 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 mais dez Quanto é mais dez Hã? Fernandes Você como bom e profissional O cantador Eu quero ver isso aí pra lá Peço o que Fernandes Eu nunca vi você pedir Nada Eu quero que você peça uma coisa em relação de você. Peça alguma coisa. Martelo Laguna. Martelo Laguna. Anônio, você não ligou comigo que eu faleceu essa vez, ou? Não, eu briguei com você não. Mas é santorói. Ah, que é isso? Fogo, meu amigo. Deixa essa garrafeira de todo. Então, Martelo Laguna, meu amigo Fernando. Que amor da sua. Ah, meu amigo Fábio. Cadê o Fábio? A sua letrada, viu? Ah, o Fábio tá lá na cozinha, já. O Martelo Laguna, a sua letrada. Eu cantei isso, tu acredita? Mistura aí, vai, arroz. Foi Fernando que veio solicitar, eu começo cantando em sua frente. Vai ver se eu alegro a essa gente que veio aqui mesmo pra escutar. Nossa festa é bastante popular, eu cantando não entro pelo cano. Para João, para Chico e para Mano. Pra Fernando, pra família Saboia, que é um povo excelente que apoia. A família descende de Saboia, que apoia hoje aqui na água fria. Porque gosta demais da cantoria. Porque gosta demais da cantoria, e quem apoia se torna grande joia. E é por isso que Fernando me apoia. Me escuta, porque é veterano grande ouvinte, que não tem um engano. E compreende os poetas de valor. E é por isso que eu sou seu cantador, nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Repentista cantando, mostra a cor dessas queixas que a humanidade tem. Pra quem fica, pra quem vai, pra quem vem. E quem tem o máximo menos valor. Porque ele no mundo é seu fredor, que viaja no mundo sem engano. Para Chico, para o homem, para Mano. Para Zé, pra Francisco, pra Assis. Para Pedro, Saboia, Luiz. Nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Nosso Deus é o Pai Reto Juiz. Que lhe ajuda a gente noite a dia. Que quem ora pra José e Maria, reconhece as histórias e o país. Com certeza na luta é mais feliz. Quem confia num Deus Pai soberano. É difícil cair em um engano. E se acaso entrar por erro seu. Deus lhe tira por não ser fariseu. Nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Nos dez pés de martelo alagoano. Dê, 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 dê 10 pés de martelo alagoano, 10 pés de martelo alagoano. Meia maca é a caca, quer dizer maca, dedo é o dó, quer dizer dedo, e bem cedo é o dó, quer dizer cedo. Feia faca é a caca, quer dizer faro, feia toque é a caca, quer dizer taca, feia plano é o dó, quer dizer pano. Feia dano é o dó, quer dizer dano, e bem cedo é o dó, quer dizer verso, e bem cedo é o dó, quer dizer diverso, e bem cedo é o dó, quer dizer diverso, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. Meia maca é o dó, quer dizer dano, e bem cedo é o dó, quer dizer dano, e bem cedo é o dó, quer dizer dano. M.O. quer dizer somente nó, e tome nó, e martelo alagoano. Nun 10 pés de martelo alagoano, nun 10 pés de martelo alagoano. Seu é só, pois só, só quer dizer só Vem vida, é a dar, quer dizer vida Lei, lida, é a dar, quer dizer lida E nem amor, quer dizer sempre amor Seu é só, quer dizer, quer dizer só Menimano, é o nó, quer dizer mano Péia Pano, é o nó, quer dizer plano Péia Prado, é o nó, quer dizer prado E leia Lado, é o nó, quer dizer lado E lá vai couro e martelo a lagoando E despede, martelo a lagoando E dezpede, martelo a lagoando Péia Prado, é o nó, quer dizer prado É minha mão, é o nó, quer dizer mano Péia Prado, é a dar, quer dizer bruto Jato Chute, é a dar, quer dizer chute Leve chute, martelo a lagoando E dezpede, martelo a lagoando E dezpede, martelo a lagoando Péia Prado, é o nó, quer dizer chute Cê me canta, é o toque, é dizer canto Péia Prado, é o toque, é dizer canto E desfruta, é o té, é o desfrute Pois enxuta, é o té, quer dizer enxuta Se enxugue E osando, é o nó, quer dizer osano Vaticano, é o nó, quer dizer vaticano E quem entende de verso é se cantando Cê é nó, cantando, é o doque, cantando E dezpede, martelo a lagoando E dezpede, martelo a lagoando E dezpede, martelo a lagoando Péia Prado, é a faca, dizia trampa Mê Medo, é a doque, dizia medo Cê é cedo, é a doque, dizia cedo É reen de rampa, é a faca, dizia rampa Péia Prado, é a doque, dizia tampa Péia Prado, é o nó, quer dizer pano Meu mano, meu nó, quer dizer mano Péia Prado, é o doque, dizia trinete Péia Prado, é o doque, dizia cedo Lá é cacete, martelo a lagoando Péia Prado, é o doque, dizia dado Dei dia, é a, quer dizer dia Péia e pilha, é a, quer dizer pia E lei a lada, é o doque, dizia lado Péia Prado, é o doque, dizia prado Meia mano, é o nó, quer dizer mano Meio ano, é o nó, quer dizer ano E meia chave, é dizer sempre a chave Tréia trave, é por leve trave Dei martelo a lagoando Nos dez pés, de martelo a lagoando Nos dez pés, de martelo a lagoando Meio ano, quer dizer pau Meio ano, é o nó, quer dizer mole Se eu sou, meio ano, quer dizer foda Ninguém é legal, eu beca de mingau Se ele sai, meu doque, dizia sal Se eu sou, meio ano, quer dizer santo Se eu sou, meio ano, quer dizer cano Menimetre, é ataque, é dizer mento Nivente, é ataque, é dizer vento Quebre a ventre, martelo a lagoando Sê me senta, é ataque, é dizer senta Sê me conta, é ataque, é dizer conta Plane planta, é ataque, é dizer planta Plane frenta, é teca, é dizer enfrenta Menimenta é ataque de zementa E cisano é um noquei, é cisano E insano é um noquei, é insano Dei dia é aque de zedia Pei pia é aque de zepia E lava e pia, e martelo a laguã Dei mia com aque de zepia Pei lou, é o noquei, é louro Seu coro, é aque de zepouro Dei mia com aque de zepia Dei dia, aque de zedia Dei tano é um noquei, é cisano Pei pão, é o noquei, é pano Em mim e medo, é a doquei, é medo Dei, de, de, a doquei, é dê Dei, me leve, deu, bem martelo a laguã A rocha poeta Breu bruto, é o doquei, é dizer bruto Lealado, é o doquei, é dizer lado Pra errar prado, é o doquei, é dizer prado Ver o vulto, é o doquei, é dizer vulto E enxuto, é o doquei, é dizer enxuto O enxuto, é o doquei, é o doquei, é dê Vene faz, é lá, quer dizer faz Tene traz, há, quer dizer traz Traga a veste, martelo a laguã Dois dez pés de martelo alagoando, dois dez pés de martelo alagoando. Seu touro, eu não quero dizer couro, ver a vá, se a cá quer dizer vaca, pe a pá, se a cá quer dizer paco, não, não, meu porro, eu não quero dizer namoro. Seu touro, eu não quero dizer touro, se a cana, eu não quero dizer cano, meia mano, eu não quero dizer mano, velho e valso, se a saca, eu quero dizer rosa, velho e caldo, se a saca, eu quero dizer caldo, se a saca, eu quero dizer caldo, em martelo alagoando. Vem, ida, é a dá, quer dizer ida, velho e volta, é a tá, quer dizer volta, se ele solta, é a tá, quer dizer solta, lé e lida, é a dá, quer dizer lida, velho e vida, é a dá, quer dizer vida, velho e mano, é o nó, quer dizer mano, engalão, é o nó, é engalão. Vem, ida, é a dá, quer dizer lua, 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 quer Peiocano, é o noca de Zecano, Peiocano, é o noca de Zepano, Seu Sol, é o alaca de Desola, Meo Mole, é o alaca de Zemola, Leve e mole, Martela, Largo, Argo, Deodó, é o alaca de Zedola, Meio Manto, é o toque de Zemanto, Senicanto, é o toque de Zecanto, Meio Bola, é o alaca de Zemola, E Consola, é o alaca de Zemola, Derridano, é o noca de Zedano, Leia Plano, é o noca de Zepano, Senicanto, é o toque de Zecanto, Senicanto, é o toque de Zecanto, Lá vai e veste, Martela, Largo, Leia das pés de Martela, Largo, Ano, Leia das pés de Martela, Largo, Ano,